Fala, concurseiro! Seja bem-vindo ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Hoje eu vou falar com vocês dos prós e contras das funções de cada um dos cargos do concurso do IBGE voltado para o censo demográfico. Tanto recenseador, como agente censitário municipal, como agente censitário supervisor. Para ver se a gente chega aqui a um denominador comum de qual desses cargos vai ser o melhor para você. Tá certo? Lembrar vocês que eu estou com um super material voltado para esse concurso. Um e-book onde eu coloquei o resumo dos principais assuntos que sempre caem nas provas para recenseador. Então se você está interessado, vai aí no link da descrição e já adquire que eu tenho certeza. Vai ser a melhor maneira de você estar se preparando para esse concurso e garantir a sua vaga, beleza? Muito bem, pessoal. Bora para o vídeo. Bem, o que eu fiz? Eu listei as vantagens e desvantagens de cada um dos cargos aí para esse censo demográfico. Então vamos começar por recenseador, tá bom? Quais são as vantagens de ser recenseador no censo demográfico 2022? Na minha opinião, a primeira é que o recenseador faz o seu horário, tá certo? Você pode trabalhar de acordo com a sua disponibilidade. Isso aí é muito bom. Principalmente para quem já tem alguma atividade e não pode dispor do tempo aí 100% para o censo. Tem problema nenhum. Desde que você atinja as metas que vão ser estipuladas pelos supervisores, beleza? Segundo ponto. Pode ganhar bem mais. O recenseador, pessoal, por mês pode ter um salário realmente muito bom. Bom, existe relatos de pessoas que ganharam 6, 7, 8 mil reais em um único mês com censo demográfico. Isso pode acontecer? Pode. Mas aí também requer um bom tempo para que você possa ir trabalhar nas pesquisas. O terceiro ponto é que é o cargo que tem mais vagas, mais de 180 mil vagas. Ou seja, vai ser bem mais fácil passar para recenseador do que passar para agente. E o quarto ponto é a questão da responsabilidade. A responsabilidade do recenseador vai ser bem menor do que a responsabilidade do agente. O recenseador fica responsável por um trechozinho, por uma areazinha ali onde ele vai fazer o censo daquela região. Já o agente, tanto supervisor como municipal, ele vai estar responsável por vários recenseadores. Ou seja, a responsabilidade maior vai ser do agente supervisor e ainda maior vai ser a do agente municipal. Tá certo? Agora vamos falar das vantagens do agente censitário supervisor e agente censitário municipal. A primeira vantagem é a questão do tempo de contrato. O recenseador, em média, vai passar três meses trabalhando, tá certo? Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas, em média, são três meses. Já o agente censitário municipal supervisor, eles têm um contrato de cinco meses podendo ser renovados. Ou seja, em média de dez meses, pelo menos dez meses de trabalho, quase um ano completo. Então, isso aí dá uma vantagem muito grande para quem procura alguma coisa um pouco mais estável. Possui décimo terceiro proporcional auxílio alimentação de R$458,00, férias, auxílio escolar e auxílio transporte, tá certo? Fazendo aí o somatório de todos os auxílios, botando todos os auxílios aí, pessoal, o ganho médio do agente vai ser aí na faixa entre R$3.000 e R$4.500 mensal. Veja que o recenseador, ele pode ganhar muito mais, porém o agente, ele passa mais tempo ganhando esse valor, tá certo? Eu fiz aqui umas continhas para a gente ter uma noção dos valores finais que cada um pode chegar a ganhar aí. Por exemplo, a gente tem que um recenseador pode chegar até a ganhar R$18.000 durante esses três meses, né? Pode ser até um pouquinho mais aí, tá certo? Já um agente, dentro de todo esse ciclo aí que ele vai passar dentro do IBGE, ele pode chegar a ganhar R$35,00, R$36,00, R$37,00, R$38.000. É bem mais, mas também vai trabalhar durante mais tempo dentro da instituição lá do IBGE, tá certo? Bem, dessa maneira eu fecho aqui a comparação entre esses dois cargos, tá? E isso é uma decisão muito pessoal. Dentro de tudo que eu mostrei aqui, qual que você acha melhor? O de recenseador, o de agente censitário, o de agente municipal, se eu deixei de falar algum ponto aqui que você considera ser importante, por favor, deixa aí nas mensagens porque isso também ajuda muitas outras pessoas que estão passando aqui pelo canal, tá certo? E lembre que existem aquelas variáveis que são pessoais. Por exemplo, tem pessoas que não podem andar tanto, né? Porque recenseador vai precisar andar bastante, se locomover ali pela região. Então, assim, é necessário que ela possa se locomover bem. Se você não pode, então é melhor você já fazer pra agente censitário ou agente supervisor, que já não se locomove tanto, apenas lá no local onde ele vai trabalhar, tá certo? Lá dentro do ponto de coleta onde ele vai estar trabalhando. Então são vários pontos pessoais aí que você tem que considerar também. Até mesmo, por exemplo, se você é uma pessoa paciente, que consegue contornar em situações que podem estar tendo algum tipo de atrito. Eu digo por experiência própria, eu trabalhei no censo, no censo de 2010, tá? E assim, foi maravilhoso, tá? Mas pode acontecer de ter uma pessoa ou outra que seja uma pessoa que já esteja querendo arrumar alguma encrenca, tá bom? E você chegando lá sem paciência, a situação só tende a piorar, tá certo? Nesse caso, é melhor realmente tentar ir pra agente censitário ou supervisor ou agente censitário municipal, beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado aqui da análise, tá certo? Se você quer algo pontual pra fazer um pezinho de meia ali, sem tanta responsabilidade, é melhor pra recenseador. Lembrar que também recenseador tem a vantagem de ser ensino fundamental, o que faz com que muitas pessoas aí possam fazer. Já os outros, né, agente censitário municipal, agente censitário supervisor, você precisa ter pelo menos o nível médio. E não esqueça, eu tô com super material pra que você possa conseguir alcançar seu objetivo de aprovação. Tenho certeza vai ser o melhor material pra que você possa aí se preparar pra esse concurso, tranquilo? Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal, pessoal. Um grande abraço, valeu! Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal, pessoal.